Na segunda fase da operação desmantelo, as polícias civil e rodoviária federal cumpriram 47 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Itapuranga e no interior de São Paulo. Desta vez, os alvos da operação são 13 lojas menores que compravam as peças roubadas dessas distribuidoras aqui na região da Vila Canaã, em Goiânia. 33 casas e um escritório de contabilidade também estão entre os endereços das buscas. Nós estamos com investigados que adquirem daquelas pessoas que foram presas no primeiro dia. São comerciantes e lojistas, no modo geral, que têm adquirido peças já transportadas para o estado de Goiás. A polícia científica esteve nas lojas para verificar se as peças eram adulteradas ou tinham registro de furto ou roubo. Há peritos que vão a campo e peritos que ficam no backup, justamente analisando e já fornecendo a resposta de imediato. Então, em vez do normal de ter um laudo ali dias depois, nós já podemos fornecer esses laudos de pronto para que a operação possa deslanchar e trazer os resultados que os cidadãos goianos precisam. A investigação aponta que o grupo criminoso usava notas frias para burlar a fiscalização no transporte das peças. Existia um mesmo contador para vários lojistas com aquele mesmo modo desoperante de aquisição dessas peças. Dessa forma, entendeu-se por bem representar pela busca e apreensão no escritório de contabilidade e na residência do contador, com vistas a angariar documentos possivelmente em nome dos outros investigados. Um lojista foi preso em flagrante. Foi dada a fiança a ele e ele deve recolher esse valor aí. Como ele não é alvo de prisão neste momento, recolhendo a fiança ele sai solto. Mas é um lojista investigado nessa segunda etapa. A operação acontece depois que a polícia descobriu um esquema de roubo e desmanche de veículos em São Paulo e no Rio de Janeiro. As peças eram trazidas e revendidas em Goiás. A investigação começou há um ano depois da apreensão de um caminhão baú com peças de 14 carros roubados na BR-153 em Morrinhos, região sul do estado. A PRF continua com o trabalho integrado com a polícia civil, com a polícia científica do estado de Goiás. Continuamos monitorando as estradas, as rodovias, verificando que ainda existem motoristas transportando ou utilizando peças roubadas. Isso compromete os motoristas que muitas vezes de boa fé estão transportando peças que nem sabem que são furtadas ou roubadas. Compromete a cadeia logística, compromete o comércio legal de peças. E a Polícia Rodoviária Federal, ainda integradas com a polícia civil e científica, vai continuar a auxiliar nas investigações. Na primeira fase, 106 mandados foram cumpridos em Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 20 pessoas foram presas e 17 carros apreendidos. Nós tivemos a apreensão de nove armas de fogo. No balanço geral dessa operação, nós temos aí 118 mandados de busca e apreensão cumpridos, 35 mandados de prisão temporária expedidos, sendo destes 20 cumpridos. Nós tivemos também lavratura de auto de prisão em flagrante, em função de posse de arma de fogo. E para além disso, as lojas que foram periciadas pelo laboratório de identificação veicular, foram objeto de apreensão de componentes veiculares, produto de crime. O que demonstra que a linha investigativa é esta, é correta, coerente. E o que demonstra a assertividade do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, em maio do ano passado, quando apreendeu o primeiro caminhão que deu origem ao trabalho investigativo. O importante destacar para a população é que eles devem ter muita atenção na aquisição de peças de veículos usadas. Não é uma atividade legal, é possível comprar peças usadas legalmente, mas devem estar atentos à origem dessas peças. E como a população pode fazer isso? Questionando o vendedor acerca da origem daquele veículo, daquela peça de onde foi retirada. Os veículos devem estar identificados, as peças devem estar etiquetadas com a origem, com um veículo, que foi um veículo lícito, adquirido de forma legal. Então, a população deve estar atenta, porque qualquer pessoa que seja flagrada, usando em seu veículo peças que sejam identificadas como roubadas ou furtadas, podem responder por crime de receptação. Então, a população devem estar atenta, porque a população devem estar atentos à origem daquele veículo.